O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15 apresenta deflação de 0,73% em agosto. O IPCA 15 é considerado a prévia da inflação oficial do país. O indicador foi divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, dia 24, sendo a menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 1991. O IPCA 15 acumula alta de 5,02% no ano e em 12 meses de 9,60%, abaixo dos 11,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. A expectativa do mercado apontava para uma queda de 0,82% no mês e de alta de 9,5% em 12 meses. O resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda no grupo dos transportes, principalmente pela diminuição dos preços dos combustíveis, em que a gasolina liderou a queda com menos 16,80%, seguida pelo etanol, menos 10,78%, do gás veicular, menos 5,40% e o óleo diesel, menos 0,56% e das passagens aéreas, menos 12,22%. Luiz Carlos Corrêa, para Informe Play Itamuz e IPB Aquários. Luiz Carlos Corrêa, para Informe Coming In-Dest, para Informe performances, genom kazançar,